Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Novo grande reforço do Remo chegou, ele está na área. Albano, novo meia do Remo, já chegou a Belém e aguarda regularização, após a saída do meia Felipe G2. O Remo acertou a contratação do meio campista Albano, de 24 anos, que pertence ao Goiás, mas que chega por empréstimo ao Leão Azul até o final da temporada 2022. O jogador já chegou a Belém e finaliza os exames médicos. A informação foi confirmada por uma fonte do clube. O catarinense Albano chega ao Leão com a missão de ser o cérebro do time. O clube que está carente da posição, já tentou a contratação de Albano no ano passado, quando ele ainda estava defendendo a equipe da Aparecidência, pelo Campeonato Goiano, para disputar a Série B do Brasileirão. Mas o negócio acabou esfriando e o meia terminou sendo comprado pelo Goiás, clube pelo qual jogou a Série B e conquistou o acesso à elite do futebol nacional. A diretoria azulina aguarda a regularização de Albano junto ao Boletim Informativo Diário da CBF, BID. Para poder contar com o jogador na partida diante do Confianças, no próximo domingo, às 19h, no Estádio Batistão, em Aracaju. Para que Albano esteja apto para o jogo, é necessário que o nome do atleta seja protocolado e divulgado no BID até a próxima sexta-feira, 29. Na atual temporada Albano acabou perdendo espaço no clube esmeraldino e atuou apenas 10 partidas, todas elas pelo Campeonato Goiano, dando uma assistência. No estadual o Goiás acabou ficando com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Atlético Goianiense. Após deixar o remo, meia Felipe G2 oferecido ao Vasco da Gama, que recusa oferta. Segundo informações, Felipe G2 foi oferecido ao clube carioca, mas nome não teria empolgado, o técnico Zé Ricardo, depois de ter seu contrato rescindido com o clube do Reno. O meia Felipe G2 procura um novo clube para chamar de seu e o Vasco da Gama foi um dos destinos para onde o Camisa 10 teria sido oferecido. O atleta foi desligado do elenco azulino após ter faltado um treino e ser cortado da relação de jogo contra o São José. Desde então, o jogador está livre no mercado e vem procurando uma nova agremiação, entre elas o Vasco da Gama. No entanto, segundo informações, o técnico Zé Ricardo não teria mostrado interesse na chegada do atleta a São Januário. O Vasco disputa atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa a 15ª posição, com 3 pontos conquistados. Até o momento, a equipe aguarda a chegada de reforços para a sequência da competição. Além do Vasco, Felipe G2 teria recebido consultas de clubes como Bahia e Chapecoense. No clube do Reno, Felipe G2 realizou 79 partidas, balançou as redes 12 vezes, além de ter conquistado o acesso para a Série B, o título da Copa B de 2021 e do Parazão 2022, mas também possui um rebaixamento com o Leão à Série C. Uma das causas da saída do clube foram as constantes polêmicas às quais o atleta se envolveu, ao longo de sua passagem pelo Leão Azul. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.